Fala galera, beleza? Plock Monster falando E trazendo pra vocês hoje mais um vídeo Desta vez será um vídeo novo em nosso canal Será um vídeo de SimCity Foge a regra, não digo nem a regra Foge ao perfil do nosso canal Que são jogos de tiro, jogos FPS Mas eu estou jogando muito SimCity e estou gostando Então eu vou dar mais ou menos umas dicas Do que eu já aprendi em SimCity Pra quem quiser jogar o jogo Já ter alguma noção de como começar Como ganhar dinheiro Neste tutorial vamos começar com o nome da região Vai ser O nome da região Plocklandia, é óbvio Plocklandia Eu vou usar o modo Sandbox Tá ok pessoal? Pra poder ficar mais fácil de Passar um tutorial pra vocês Aqui Essa região tem três cidades Essa aqui tem boa água Essa tem bastante minérios Carvão Minério e petróleo Pouco vento Água razoável Pouco vento Água razoável Muita água E vento razoável Eu vou querer essa Eu vou querer essa porque eu vou pegar A água dessa região E vou fazer com que ela venda para as demais regiões Já que tem cidades que tem poucos recursos de água Vamos começar Reticulando splines O que danado é splines Não tenho a menor ideia Bem pessoal Essa é a nossa região Ela tem uma via de entrada E uma via de saída Tá ok? E a primeira coisa que nós temos que fazer Observe que no modo Sandbox Nós começamos com um milhão Em money né Nosso recurso Começa com um milhão A primeira coisa é traçar Uma estrada E para isso Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar A melhor estrada que tem Que é a avenida de alta densidade Que vai ser nossa avenida principal Deixa eu botar aqui reto E eu vou traçar Uma rua aqui De uma ponta a outra Vai ser a rua principal Eu vou pegar daqui Não dá para colocar Mas eu vou pegar daqui Essa eu vou até vir aqui Não, até aqui mesmo Essa vai ser a nossa via principal Como nós temos bastante dinheiro Eu vou fazer para cá Lembre que tem essas grades Essas grades servem para vocês Ter parâmetros de distância Tá ok? Aqui Vou pegar essa ferramenta aqui Que deixa uma curva Perfeito Vou pegar novamente A via principal Até aqui Até a Ela dá uma curvazinha aqui É bom usar uma curva É bom usar uma curva É o seguinte Como eu já tive alguns problemas Com o porto Mas olha Gostei E agora eu vou fazer o seguinte Vou pegar bem a borda aqui Perfeito Nós temos as vias Nós temos as vias principais Nós temos as vias principais De nossa cidade Observe Nós gastamos bastante dinheiro Porque essa é uma das avenidas mais caras E agora vamos ver aqui a questão do vento A primeira coisa que eu vejo pessoal É sempre o vento Para onde sopra o vento? Ele sopra para o lado esquerdo Então nós podemos colocar Nossas indústrias do lado esquerdo Nossas residências do lado direito E no lado do meio E no lado do meio foi osso E no meio da cidade Eu vou botar nosso centro comercial Eu vou usar uma avenida Menor De menor capacidade E vou pegar aqui O meio da cidade E vou fazer um negócio legal Já que aqui é o meio Vou fazer assim Perfeito Perfeito Aqui vai ser nosso centro comercial Vai ser no centro da cidade Eu acho que vai ficar top Essa cidade Não quero mexer nada não Vou traçar uma avenida aqui Também de grande porta Droga Reto Por favor Reto E puxando daqui também Pronto Nossa cidade está praticamente Toda mapeada O que é que eu faço agora pessoal? Eu vou traçar ruas Pequenas Vou pegar essas ruas aqui Rua de média intensidade Tá ok? Ah Esse espaço aqui Eu vou deixar para a nossa Nossa Como é que eu digo? Nossa universidade Nossa prefeitura Que vai ser muito importante Para o crescimento Muito importante Foi osso Bem O vento corre para lá Então nesse local aqui Eu vou criar Os nossos moradores Bem longe da poluição Deixa eu colocar logo os recursos Água Água pessoal Onde é que tem água? Tem no meio da cidade Tem aqui no canto Vou colocar aqui Vai nos garantir bastante recursos de água Mais um aqui Por enquanto Tá ok? Depois eu vou colocar Recursos maiores de água Aqui Pronto Vamos ter bastante água Rodando em nossa cidade Vamos colocar mais Vamos botar nos quatro cantos E a outra aqui Bastante água por aqui Ainda é pouca água É porque tá passando rápido Devagar o tempo Aqui eu acelero o tempo E aí eu vou ter recursos suficiente Beleza Agora vamos garantir que eles tenham energia Vou começar com usina eólica Eu vou colocar a usina aqui Onde tem bastante vento Aqui Aqui tem bastante vento Aqui Aqui que vai ficar reto Vento com força Nós configuramos Colocamos mais um desse aqui Para garantir que tenha bastante energia Uma coisa importante Que devemos pensar É a forma de esgoto Como nós temos bastante dinheiro Pessoal Vou colocar logo uma unidade de tratamento Porém Vou colocar longe Dos recursos hídricos Aqui eu queria construir minha Oh rapaz Aqui Aqui Longe de recursos hídricos Para não poluir A água E o nosso lixeiro Também vai ficar aqui Para não poluir A nossa água Vou botar aqui Telefone ligando para mim Não acredito Não Hora dessa Não vou atender não Não atendo Bem Agora vamos fazer loteamentos De moradores Vou pegar uma avenida De alta intensidade Vou tirar esse modo de visualização Dos recursos hídricos Agora vou traçar ruas paralelas Como ele vem até aqui Eu vou fazer ruas Nesse sentido E não vamos fazer ruas paralelas Não Vamos fazer ruas Ah uma coisa importante Vou dar um macete para vocês Vamos pegar essas Isso aqui Natural Isso aqui Vou pegar aqui Está vendo essa distância aqui Essa distância vai ser A largura de nossas ruas Por que? Porque depois Quando você quiser crescer Opa Para cá Para cá Ae Perfeito Ficou muito largo Para cá Ficou muito curto Perfeito Não muito forte Assim Não dá por causa da minha energia Então peraí Vamos destruir essa energia Temos dinheiro suficiente Vamos traçar primeiro Toda a nossa Aí Perfeito Aqui tem Dá uma curvazinha Meu querido Me ajuda Dê uma curvazinha Aí Ó Ae Ângulo agudo demais Então vamos botar aqui Perfeito Muito agudo Ângulo Muito agudo Perfeito E aqui mais Opa Opa Vamos botar reto Quero ver no I E esse aqui Ó Vou botar reto E todo esse local aqui Vou colocar como moradores Eu venho aqui Coloco moradores Seguro o CTRL Se eu não segurar CTRL Ele vai marcar Só que assim Se eu segurar CTRL Ele marca toda a área Vamos empurrar moradores E o meu meio Vai ser como eu falei Nossa área Comercial Vamos colocar novamente Energia Energia eólica Agora eu vou botar aqui Cara Eu vou colocar aqui no começo Aqui E vou acrescentar Mais uma Turbina Sem energia Porque ainda não tem moradores Suficientes para me dar energia Vamos fazer nosso parque industrial Ruas também De alta intensidade Vou tentar fazer assim Aqui Vou pegar Uma curva E vou obedecer Vou tentar obedecer Essa Ficou meio tortinho Mas não tem problema Outra aqui E outra aqui E outra aqui Vou pegar Uma aqui Agora eu vou fazer o ligamento Com as principais Por que você não quer ligar Por que você não quer ligar Tudo isso aqui Vai ser indústria Bastante indústria Para crescer Lixo Mas já tem lixo Vou botar um caminhãozinho De lixo Isso aqui E isso aqui Deve ser o suficiente Ah vamos terminar Essas ruas aqui Opa Essa aqui Aqui Vou ligar com essa Vou ligar com essa Vou ligar com essa Perfeito Temos nossa cidade Satélite O que elas estão reclamando aí Vamos ver Quero dar uma fecha De arromba Durante a noite toda É possível que haja Algum excesso de lixo Pode ir meu amigo Tô com Olha Tá pedindo Mas aqui embaixo Você vê a demanda Tá pedindo demanda Para indústrias Então vamos aumentar aqui A nossa indústria Vamos criar novas ruas Vamos criar novas ruas Ah vou fazer um negócio legal Apertando o M Ele vira uma ponte Show de bola M M M Ponte Aqui Perfeito 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 Curva Curva Ficou face aqui né Cortar aqui Cortar aqui Pegar aqui novamente De alta densidade Intensidade Ae Vamos colocar mais Então agora Parou de pedir indústria Tá com bastante indústria Se você apertar M Pessoal Ele vira Uma ponte Se você apertar M De natureza Ele vai virar Um túnel Ok Por enquanto Ele não tá pedindo Nenhuma demanda Mas uma coisa Que é extremamente Importante É você colocar A prefeitura Para isso Eu vou criar Outra avenida Aqui dentro De grande Intensidade Daqui Pra cá Aqui Pra Dá certo Não Dá certo Não Por causa do Mas dá certo Eu colocar aqui Perto dos moradores Aqui Vai ser a prefeitura Todos ficam felizes Uma coisa Que é importante Também Nós garantirmos A saúde Vou colocar aqui Próximo A população Vou colocar aqui Bombeiro Para apagar os incêndios Vou colocar Próximo A indústria Vou colocar aqui E obviamente A polícia Próximo Das indústrias Eu vou colocar aqui Perfeito Então temos Todos os serviços Ônibus É extremamente Importante Vou colocar Próximo Aqui As saídas Da cidade Vou colocar aqui E obviamente Colocar as paradas De ônibus Aqui 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 Nas ruas Adjacentes E na indústria Pra o pessoal Poder vir trabalhar Nos comércios Também Prefeitura Tem que pegar Toda a minha cidade Eu acho que ele Tá bem Aqui Não coloco Porque é subida Aqui Ok Tá bem O que é o nosso lixo Não temos Caminhões de lixo Suficientes Vamos ter agora Meu amigo Aqui ó Caminhão Outro caminhão Por que você não tem caminhão Aí Caminhão pegando A galera todinha Aí ó Bora Vai pegar lixo Com força Bem pessoal Essa foi a primeira parte Do nosso vídeo Tá ok Apenas passando O passo a passo De você criar as ruas Essa rua aqui Ficou horrível Depois nós ajeitamos ela E A parte de loteamento Lembrando que é importante Deixar sempre os moradores Longe da indústria Pois a indústria Causa muito a poluição Tentando colocar Nossos pontos De água Também longe da poluição Tá ok E nós ficamos Por o próximo vídeo É isso aí Fique com Deus Até a próxima E até Bye Tchau 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 Tchau